Você já fez bolas de sabão? Então vou pedir que feche os olhos, isso, e que imagine... Imagine lá, deixe lá estar isto que eu já lhe dou. Imagine que tem bolas de sabão aqui. Isso. Cala-lhe, não é? Olha. Não, não, assim... Olha, olha, olha... Aquelas bolas, sabe? Então pegue lá, imagine lá, e faça umas bolinhas de sabão de olhos... Assim, olha... Isso, feche os olhos e imagine essas bolas. Estão assim de cor. Estão cinzentas. Não estão, não. Estão de cor, estão de cor. Estão... Vai repetindo e vai fazendo essas bolas e imagina-las pelo ar. É isso, e há umas bolas. Então continua a fazer bolas de sabão. E à medida que vai fazendo bolas de sabão, vai vendo que essas bolas vão mudando. Um tipo de couro. É isso. Essas bolas de sabão. Tchau.